Olá, amigo do Manto Juventino. Neste domingo, 13 de março, o Juventus enfrenta o Esporte Clube São Bento, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Paulista Série A2. O São Bento, da cidade de Sorocaba, foi fundado em 1913. Foi campeão paulista da Série A2 de 1962, campeão da A13 em 2001 e 2013 e campeão da Copa Paulista de 2002. Até o início da rodada, o São Bento ocupa a 4ª colocação, com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 10 sofridos, e um aproveitamento de 53,9%. O Juventus chega nessa rodada fora do G8, na 11ª colocação, com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos, e um aproveitamento de 38,5%. Na última partida, o São Bento venceu o Monte Azul, em Sorocaba, por 2 a 0. O Juventus ampliou sua série negativa com mais uma derrota, dessa vez para o Primavera, em Indaiatuba, por 1 a 0. Desde que passou a vestir a nova camisa, o Juventus acumula 9 partidas em vitória, 3 pontos conquistados e 27 possíveis, com 11,1% de aproveitamento. O Juventus tem vários jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, o Eddington, Hélder, Igor Bahia, Maicon, Lázaro, Maurício, Negeba e Acácio. A expectativa para esta partida, em que o Juventus joga suas últimas fichas em busca da classificação, é que o professor Tuca Guimarães promova alterações na equipe. A entrada do Meanatã seria muito bem-vinda e pode resolver o problema de criação do meio-campo grenar. A entrada de outro zagueiro poderia resolver a dificuldade nas bolas aéreas alçadas sobre a área juventina. O último confronto entre as equipes foi no dia 4 de março de 2020, em Sorocaba, no estádio municipal Walter Ribeiro. Vitória do São Bento de virada, 4 a 1. O gol juventino foi marcado por Thiago Potiguar. Neste dia, o Juventus entrou em campo com Tom no gol, Thiaguinho na lateral direita, Robson, Diego Saccoman e PH na zaga, Paulo Henrique na lateral esquerda, o meio-campo com Christian, Potiguar e Gil. E o ataque com Danilo e Léo Castro. A equipe era treinada por Alex Alves. Com o início da 14ª rodada no sábado e os resultados, o Juventus já está automaticamente livre do rebaixamento. O Juventus tem possibilidades de classificação ao G8. Na prática, briga pela 7ª ou 8ª colocação. Disputando essas vagas com Lemense com 18 pontos, São Caetano com 17, Velo Clube com 16 e Primavera com 16. Sabemos que a queda do desempenho da equipe não é fruto da utilização da camisa nova. Mas por que não tentar mudar? Com a camisa velha, tivemos um aproveitamento de 100%. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.